As mulheres metalúrgicas têm novas pautas de luta. As metas foram estabelecidas durante o terceiro congresso das metalúrgicas do ABC que terminou nesse sábado. Quem fechou o terceiro congresso das metalúrgicas do ABC foi o ex-ministro da Saúde e pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha. Ele destacou a crescente participação da mulher no mercado de trabalho e nas universidades e elogiou o espírito empreendedor feminino. E criticou a falta de políticas públicas para as mulheres no estado de São Paulo. Eles governam esse estado há 20 anos e até hoje eles foram incapazes de transformar as delegacias de defesa dos direitos das mulheres numa coisa que funcione 24 horas por dia, que funcione sábado e domingo. Porque se exatamente à noite, ou de sábado e de domingo, que as mulheres sofrem o maior risco de violência, aí que é esse horário que tem que funcionar. O governo do estado pode ajudar muito as mulheres em abrindo oportunidade de qualificação profissional para as mulheres. Pode ajudar muito as mulheres quando cria creches, vagas em creches. E com isso a mulher pode, num terceiro turno, fazer um curso de qualificação. Pode fazer um curso de qualificação no sábado, no domingo, porque seus filhos estarão nas creches. E com isso elas podem crescer ainda mais dentro do dia a dia da carreira com o metalúrgico. Então é fundamental um congresso como esse para manter ativo o tema das mulheres e com isso poder avançar ainda mais o direito das mulheres, sobretudo as mulheres metalúrgicas. O congresso mostrou que as metalúrgicas do ABC estão mobilizadas e organizadas. Contou com a participação de quase 700 mulheres, muitas delas vindas do interior e de outros estados. Os debates que foram feitos aqui, ele terá uma amplitude, porque será levado para outros sindicatos e será levado também para a sociedade aqui em nosso entorno. Depois de três dias de debate, o plano de lutas, elaborado durante o terceiro congresso das metalúrgicas do ABC, foi aprovado por unanimidade. Minha prova é esse plano de lutas, por favor, e com as suas mãos! Entre as várias metas a serem alcançadas estão a ascensão das mulheres para cargos de chefia e liderança, a garantia de licença maternidade de 180 dias para todas as metalúrgicas, aumento do auxílio creche de 2 para 3 anos, cuidados com a saúde da mulher, um cantinho da criança permanente na sede do sindicato e o aumento da participação de mulheres na categoria dos atuais 19% para 30%. A mulher é guerreira, ela é batalhadora, ela só precisa ter um espaço para isso, ter condições para isso e apoio. E esse sindicato dá esse apoio para as companheiras. E é disso que a gente precisa e que a gente pretende continuar nessa luta.